Saí de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui no bem sertanejo E eu perdi demais e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite e a boate de amor